Agora o meu recado é para você que perdeu o prazo para entregar a sua declaração do Imposto de Renda. A partir de hoje, a Receita Federal começa a receber informações dos atrasadinhos. Rubens Nakato, está na Receita Federal de Prudente ao vivo. Tem os detalhes para a gente de quanto que é essa multa para quem perdeu, Nakato. Boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. Olha, o valor mínimo da multa é de R$ 165,74. Mas se esses atrasados aí acabarem deixando, empurrando com a barriga, esse prazo vai aumentando. O valor da multa vai contando os juros e vai aumentando, podendo chegar inclusive até 20% do valor devido. Bom, mas como você disse, eu estou aqui na Delegacia da Receita Federal em Presidente Prudente. Estou aqui com a Mônica para entender mais o que deve ser feito de agora em diante. Boa tarde, Mônica. O que o pessoal tem que fazer de agora em diante? Boa tarde. Ele tem que entregar a declaração. Aquela pessoa que não entregou a declaração e estava obrigada, estava dentro da obrigatoriedade de entrega, ele fica com restrições no CPF e vai conseguir regularizar isso por meio da entrega da declaração do imposto de renda, ainda que com atraso. O procedimento é o mesmo do período normal, então, para fazer essa entrega? Isso. Nos mesmos modos que estavam disponíveis antes para entregar a declaração, os meios que seria a internet, o aplicativo no imposto de renda, são os mesmos veículos que a pessoa vai usar para entregar a declaração do imposto de renda, ainda que em atraso. Mônica, para essas entregas agora de declarações, como é que estava a expectativa de recebimento e também houve muito atraso? O que acontece, assim, as em atraso a gente ainda não tem o número por conta de que começa hoje a entrega daquelas que vão ser entregues com atraso, né? Mas as que estavam dentro do prazo, a expectativa era de 47.694 declarações. Foram entregues 47.774 declarações. Então, praticamente, a Receita acertou o número de expectativa dentro de Presidente Prudente. Certo. Agora, para mais informações, para quem ainda tem dúvidas, o que deve fazer? As informações ele pode pegar pelo próprio site da Receita Federal ou ele pode procurar o Receita Fone 146. Tá certo. Então, Mônica, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Só reforçando o site da Receita e para informações também é o receita.economia.gov.br. Casa Grande. Tá certo, Nacato. Obrigado pelas suas informações aí ao vivo. Quem perdeu o prazo tem que ficar atento para não se complicar ainda mais.